Confrontos diretos lá na parte de baixo da tabela marcou a rodada 35. Vamos dar uma olhada então nesses jogos, comentar um pouco sobre eles e também analisar probabilidades de queda. Qual time que está mais ali com o pé no risco, vamos dizer assim, e quais times já estão praticamente na Série C. A briga para ver quem se mantém na Série B está boa, viu? Está muito boa, principalmente com esses confrontos diretos. Teve confrontos emocionantes. Vamos então analisar aqui os jogos e os confrontos diretos que aconteceram. Começando aqui pelo jogo entre Ituano e CRB. Esse jogo aqui foi emoção pura, né? Já, já, inclusive, vou mostrar os gols aqui para vocês. Mas a maior emoção desse jogo aqui fica por conta do contexto. Qual que é o contexto? O jogo acontecendo no Novele Júnior é o time do Ituano, né? Que está ali no Z4. Já, já a gente vai ver a tabela aqui também. E precisava vencer dentro de casa. E o CRB, o time do CRB vinha ainda uma semana pesada emocionalmente, precisando fazer o resultado, pois já estava aí com duas derrotas seguidas. Então, precisava vencer para poder sair do Z4, pois o time da rodada 34 chegou na rodada 35 dentro do Z4. E aí, o Ituano sai na frente no placar para ficar mais lindo dentro do cenário. Só que aí o CRB vai buscar esse resultado, empata o jogo. E o CRB que veio se acostumando a tomar gols nos últimos minutos, né? Dessa vez foi ao contrário. O time do CRB que marcou nos últimos minutos, o CRB acabou fazendo ali com o Getúlio. Aí, mais improvável ainda. Por quê? Porque se você não sabe, o Getúlio já tem mais de um ano que não marcava gols. Nessa série B, inclusive, chegou a passar lá pelo Goiás, né? Não deu certo. Foi para o CRB. Não estava dando certo também. Chegou até a ser dispensado do time, mas aí, por questões ali burocráticas, ficou. E aí, com a chegada do Hélio dos Anjos, volta a ser aproveitado. E aí, ele entra no jogo. O torcedor chiou, inclusive, na entrada dele, né? Aí vai e ele marca o gol. Tira do goleiro ali. A gente vai ver o gol aqui já já. E o CRB conquista a vitória, fazendo com que o CRB fosse, então, a 37 pontos, saindo da zona do rebaixamento. E que vitória, né? Então, confronto direto aí deu o CRB, complicando muito a vida do Ituano. O outro confronto direto que nós tivemos foi lá no Augusto Bauer, entre Brusque e Botafogo de São Paulo. E o Botafogo, agora, deu uma respirada, né? Por quê? Porque fora de casa, o time venceu o Brusque. O Brusque não vem bem. O Brusque chegou aí, por exemplo, a quarta derrota seguida. Então, o time do Brusque, que já não vem bem, acabou perdendo mais uma. Tá ali com 31 pontos, praticamente rebaixado já. Muito difícil o Brusque se manter. Já já nas probabilidades ali, vocês vão ver. Já o Botafogo foi a 42 pontos, deu aquele salve, né? E um gol bem trabalhado a jogada. O Alexandro, que, na minha opinião, joga muita bola, soltou ali um belo passe pro Patrick Brey, né? Só tirar do goleiro ali e fazer o gol. E o outro confronto, esse foi bacaníssimo também, da Ponte Preta contra o Papão. O time da Ponte Preta sai à frente com o Matheus de cabeça. E aí, esse jogo tomou uns roteiros interessantes, né? Três gringos foram importantes nessa partida. O Benjamin Borazzi, que é argentino, né? Foi lá e empatou o jogo, inclusive numa noite iluminadíssima. O Pai Sandu tem que dar um jeito de ficar com esse atleta aí, né? Então, o cara, na noite iluminada, foi lá e marcou o gol de empate. No segundo tempo, o Gabriel Risso, que é argentino, do lado da Ponte Preta, foi expulso, deixou a Ponte Preta com um jogador a menos. Papão querendo marcar, viu que tinha condição de vencer. Moral da história, o Benjamin Borazzi faz uma bela jogada, arranca ali, toca pra ele, que tinha entrado 10 minutos atrás. O Wesley Garcia entrou aos 25 minutos do segundo tempo e, aos 35 minutos, ele marca o gol da vitória do Pai Sandu. Vitória essa que praticamente tira, né, o risco ali de rebaixamento do Pai Sandu. Conforme a gente vai ver a tabela aqui, olha só pra vocês verem. O Pai Sandu, então, foi aí a 43 pontos, certo? Praticamente sem risco de queda. E o Botafogo ficou ali com 42 pontos, talvez aí conquistar mais um pontinho nessas últimas três partidas aí seria interessante. Mas a minha opinião é que a briga agora tá entre Chape, CRB e Ponte Preta. Essa é a minha opinião. A tabela da Chape não tá fácil. Vamos olhar aqui, ó, a tabela de cada um deles, ó. Na rodada 36, por exemplo, o Pai Sandu pega o Brusque, beleza? O Botafogo de São Paulo, o Botafogo de São Paulo pega o Ceará. Confronto difícil, porque o Ceará tá brigando pra subir, né? O Ceará tá na cola do esporte. A Chapecoense pega o esporte fora. Nossa, muito difícil, né? O CRB pega o Goiás no Rei Pelé. Tem que fazer valer o mando de campo ali, né? Vamos ver o que o CRB apronta. Aí, na zona do rebaixamento, a Ponte Preta enfrenta o Vila dentro do Oba. Vamos ver como que o Vila vai se comportar nessa partida, haja visto que o Vila já não briga por mais nada. Só que, em condições normais, o Vila é muito forte dentro do Oba. Então, a gente precisa ver. Os demais aqui, Ituano, Brusque e Guarani, precisariam vencer todas as partidas. Então, na minha opinião, esses três já estão rebaixados, tá? Então, a briga vai ficar entre Ponte, CRB, Chape, Botafogo e Paissandu, forçando aqui Paissandu e Botafogo. Briga direta mesmo, Chape, CRB e Ponte Preta. Na penúltima rodada, vamos ver aqui. A Chapecoense enfrenta o Coritiba. Coritiba que eu achei ele jogando bem morno ali contra o time do Mirassol. Se manter isso aí, pode ser a salvação da Chapecoense lá na Arena Condá. O CRB enfrenta o Santos. Confronto difícil, porque o Santos pode ser que esteja brigando aqui pelo título. Pode ser não, vai estar brigando pelo título, né? A Ponte Preta enfrenta o Sport lá no Moisés do Carelli. Não precisa vencer esse jogo aqui, se quer se manter ainda na Série B. Vale lembrar que o Brigate chegou de novo, né? De novo. O Brigate que saiu em maio da ponte, voltou agora o treinador, tá? Pra quem não sabe, é um treinador que tem bastante química, né? Vamos dizer assim, com a Ponte Preta. Chegou aí pra tentar salvar a Ponte Preta da Degola. E aí, só pra completar, ó. Vamos ver aqui. O Paysandu enfrenta o Novo Horizontino no Jorjão. E o Botafogo enfrenta o Havaí lá em Ribeirão Preto. Então, esses são os jogos da turma de baixo. Na última rodada, a Chapecoense vai até o Maião enfrentar o Mirassol. Jogo difícil. Dependendo do que o Mirassol estiver disputando aqui, pode ser que esteja disputando o título. Então, não é jogo fácil. O time do CRB joga no Rei Pelé contra o Operário. Vai pegar fogo essa reta final. A verdade é essa, né? O CRB, então, enfrenta o Operário lá dentro do Rei Pelé. O Botafogo de São Paulo enfrenta o Coritiba no Couto Pereira. O Paysandu enfrenta o Vila na Curuzu. E a Ponte, o Havaí na ressacada. Jogo difícil. Tem que ver como que o Havaí também vai entrar em campo. Porque o Havaí também já não briga por mais nada. Essa é a tabela. Nossa querida tabela aí. Começando aqui pelo gol que eu comentei do passe do Alexandro. Olha que golaço, cara. Olha o Alexandro. Ele espera a marcação chegar e rola. Foi meio que a la futsal, né? Aí fala assim para o Patrick Brey. Toma, Patrick. Faz o seu e me abraça, né? Tivemos o CRB com o gol nos últimos minutos do Getúlio. Vejam aí para vocês analisarem o quanto foi emocionante. Olha o José Aldo. Muito bom o volante, viu o José Aldo? Gente, muito bom. Inclusive é uma peça que dá para aproveitar nesse time do Ituano. Aí depois o CRB com o Segovia empata o jogo. O jogo estava se encaminhando para o empate. Um a um. O resultado estava ruim. Estava mantendo o CRB dentro da zona do rebaixamento. e a ponte fora. E aí o Getúlio após esse bate-rebate aí joga a bola lá no cantinho marcando o gol. É. Foi com emoção e muita emoção, né? Paissandu e Ponte Preta. Ponte Preta e Paissandu. O jogo no Margestoso. Ó. A ponte sai na frente com o Matheus. Ó. O Matheus Nogueira até tentou, né? O goleiro do Paissandu pegar essa bola, mas não teve jeito. Olha só. Quase que ele pega, né? E aí o Papão chega ao empate com o Benjamin Borazzi após chute do Brian, tá? Vale ressaltar essa bela finalização aí do Brian. Bela não, né? Chutou pro meio lá. O Borazzi desviou. E aí o Wesley Garcia marcando com o passe do Benjamin Borazzi. Ganhou. Na verdade tentaram pegar ela três vezes ali. Ele foi ganhando, 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 ganhando. Até que chegou ali a condição de passe para o Wesley Garcia. Vamos dar aquela olhada nos riscos de queda, né? Vamos ver juntos aqui, ó. Na primeira colocação encontra-se o Brusco 99.4. Depois o Guarani 99.33. Ou seja, praticamente rebaixados. E tuando 96. Aí vem a Ponte Preta com 60%. A situação da Ponte não tá boa. A situação do CRB 25%. A situação da Chapecoense 17%. E aí Botafogo e Paissandu já cai drasticamente. Botafogo 1.9 e o Paissandu 0.24. Ou seja, quase sem risco de queda o Papão. Então essa é a nossa turma do Z4. Parabéns aos vitoriosos. Botafogo do Professor Zanardi. O time do Paissandu, do Professor Márcio Fernandes. Cadê a fila para pedir desculpa para o Professor Márcio? Torcida do Paissandu. Quero ver, hein? E também o time do CRB que venceu aí com o gol do Getúlio. Olha o Getúlio. Dá um roteiro de filme, né? Cara desacreditado. Entra e salva o time. Então é isso. Eu me chamo Fernando Bastos. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Tanto aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Logo, logo finaliza a série B. Fala série B. Série B. E começa a temporada de especulações. Na verdade já está começando. Se você olhar nas minhas redes sociais. Já estamos soltando ali algumas especulações de atletas reforços. Então também não deixem de nos seguir lá nas nossas redes sociais. Fechou? Combinado? Tamo junto e até o próximo vídeo.